Vocês já acamparam? Eu já acampei algumas vezes e eu gostei bastante. Mas vocês já imaginaram um lugar onde além de acampar, vocês também aprendem outras coisas, como coisas de sobrevivência, como construir coisas. E só pra passar o tempo assim mesmo, vocês aprendem como lidar com monstros. Com monstros mesmo! Meu nome é Julia Calisto e hoje eu vou falar sobre A Batalha do Acampamonstro, do Dianutsu. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir um favorzinho pra vocês. Eu criei esse canal aqui pra inspirar e incentivar as crianças a ler. Então se você conhecer alguma criança que possa gostar das dicas aqui do canal, até mesmo uma pessoa mais velha, por favor, compartilha os vídeos com ela. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Outra coisa, como vocês fazem pra saber quais livros vocês podem ler ou não? Se você é uma criança, provavelmente você já fez essa pergunta. Eu, por exemplo, achei que eu pudesse ler o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, mas meu pai leu e disse que eu ainda não posso, que eu tenho que esperar mais um pouquinho. Então, se vocês conhecerem algum livro infanto-juvenil legal, por favor, compartilha com a gente, comigo e com todas as pessoas que assistem os vídeos aqui do canal. Vocês podem fazer isso lá pela aba do YouTube, comunidade do canal, no post Indicação de Livros Infantos Juvenis. Assim a gente vai trocando dicas. Agora, vamos começar a falar sobre o livro. Eu já queria ler esse livro aqui faz um tempo. Então, um dia, o amigo do meu pai, o AJ, do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, me deu e eu fiquei muito feliz e eu não perdi tempo, já fui ler. Então, muito obrigada, AJ. Eu gostei demais desse livro e ele é o primeiro da coleção Escolteiros e Monstros. Ele é do autor nacional, Dinha Notso, e ele foi publicado em 2018 pela editora Nemo. Eu já tô super empolgada pro próximo. Tudo começa na Ilha do Enforcado, onde um tempo atrás teve uma batalha do Rei Pálido e seus seguidores contra as pessoas que não eram a favor do Rei Pálido. Então, depois de muita guerra, muita batalha, finalmente alguém conseguiu matar o Rei Pálido. E olha que coincidência! Essa personagem é justamente a mãe dos nossos dois protagonistas, a Luz e o Nemo. Como os dois nasceram ali no meio da guerra, os pais deixaram eles morando com a avó. Só que os pais deles desapareceram no meio da guerra. Os dois cresceram, cresceram, então eles começaram a frequentar um acampamento. Esse acampamento também era frequentado por outros seres, como, por exemplo, o Enrolado, que é uma múmia de, sei lá, mais de mil anos, que é uma idade de criança, pra uma múmia, né? E a Jujuba, que é um zumbi. Lá nesse acampamento, eles aprendem várias coisas, tipo, coisas de acampamento mesmo, sabe? Como fazer uma fogueira, como montar uma barraca. Mas como o acampamento não é normal, nem aquela ilha é normal, eles também aprendem como lidar com monstros, por exemplo, com dragão. Eles aprendem como se proteger de um dragão, eles aprendem como lidar com o dragão, como interagir com ele, e várias outras coisas. A Luz e o Nemo, a Jujuba e o Enrolado estão sempre juntos, fazendo as atividades do acampamento, ou eles se divertem fora do acampamento mesmo. Então, um dia, quando os quatro estavam voltando pra casa, eles encontraram um fantasma de uma escoteira. Ela disse que os seguidores do Rei Pálido estavam voltando, e estavam indo atrás deles, ainda por cima. E ela também deu uma pista sobre o desaparecimento dos pais da Luz e do Nemo. Como a avó nunca tinha dito nada sobre o Rei Pálido, nem sobre a guerra, as crianças começaram a procurar pistas e pessoas que pudessem ajudar eles. Mas quem disse que ia ser fácil, né? As pessoas não acreditavam neles. Elas falavam, ah, é tudo brincadeirinha de criança. Ou, no máximo, ah, só um fantasinha tentando pregar uma peça em vocês, já que os fantasmas lá eram comuns, né? Então, toda a investigação, tudo ia ter que ser por conta deles. E aí que começa a nossa história. Os personagens vão começar a se aventurar, vão se encrencar com os monstros também, e, obviamente, eles vão quebrar algumas regras. Eu gostei demais de acompanhar todos esses personagens da aventura, principalmente o enrolado, que foi o meu personagem favorito. Ele tá sempre ali lendo, todos os livros do acampamento que ninguém quer ler, ele vai lá e lê, ele tá sempre usando a lógica. Mesmo que ele seja meio medroso, tem um pouco de receio de entrar nessas enrascadas que os outros três propõem pra ele, eu gostei bastante dele. Esse livro aqui é narrado em primeira pessoa pelo Nemo, o que eu achei muito legal, porque ele coloca todas as impressões, todos os seus pensamentos. Por exemplo, ele sempre fala que a irmã dele é chata. Ele fala, nossa, minha irmã é insportável. Como alguém consegue aturar a minha irmã? Mas lá no livro você percebe que não é bem assim, e as coisas vão ficando mais claras. Na primeira vez que eu vi esse livro aqui, eu adorei a capa, eu não entendi nada dela, mas eu adorei mesmo assim. E ele não é só bonito por fora. Por dentro ele também é bem bonito, ele tem umas ilustrações, tipo essa daqui. Elas foram feitas pelo André Dias, e eu amei demais todas elas, eu não tenho uma favorita. E pra deixar ainda mais legal, esse livro aqui também tem algumas anotações nas margens. Como se esse aqui fosse um caderninho do Nemo, por exemplo, aqui, ó. E ele anotasse as coisas assim nas páginas, no cantinho das páginas, e isso deixou a leitura bem mais dinâmica. Ainda falando sobre o interior do livro, no final de alguns capítulos, também tem o Jornal da Jujuba. Ela é responsável pelo Jornalzinho do Acampamento, então, às vezes, no final dos capítulos, tem esse jornal, onde ela fala sobre o acampamento, sobre monstros, sobre escoteiro. E eu já vou dar uma dica pra vocês. Às vezes, nesses jornais aqui, eles dão algumas dicas, ó. Por exemplo, aqui assim. Eles dão algumas dicas, alguns spoilers de próximos capítulos, e vão te ajudar ainda mais nessa investigação que o livro todo tem. Esse livro é muito divertido, mas, como eu já disse, ele é um livro de investigar, onde você vai descobrindo as coisas junto com os personagens. E, novamente, mais um livro que me fez criar teorias, né? O final desse livro foi muito legal, eu me surpreendi bastante, e ele tem um gancho, assim, gigante, sabe? Pro próximo livro, porque várias perguntas ficaram sem respostas, e eu tô super empolgada pra ler o próximo. Mas vocês? Vocês gostariam de participar de um acampamento assim? Eu acho que seria interessante aprender sobre esses monstros, viver numa ilha daquele jeito, né? Mas, por outro lado, né? Eu também teria um pouquinho de medo, porque os monstros aparecem ali em qualquer lugar, qualquer hora. Imagina só você acordar com um dragão, assim, batendo na sua janela. Então, mas talvez se eu estivesse lá, vivendo naquela ilha, não fosse bem assim, né? Eu não tivesse esse medo, esse receio. Ah, sei lá, só se eu estivesse lá mesmo. Se você gostou dessa dica, deixe seu like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra você não perder nada que eu faço por aqui. E se você quiser interagir comigo, ver as minhas atualizações do canal, coisas sobre livros, mais em tempo real, me procurem lá no meu Scooby e no meu Instagram. Lá no Scooby, vocês podem ver tudo que eu tô lendo, que eu já li, que eu quero ler, ver o que as pessoas estão lendo também, ver o que elas estão achando dos livros, ver os livros que estão ficando populares, e também tem várias outras funções. Tanto que eu até fiz um vídeo, um tutorial sobre o Scooby aqui no canal, eu acho que ficou bem completinho. Então, se vocês quiserem assistir, ele tá aparecendo aqui nos cards. Lá no Instagram, eu faço os avisos e atualizações rápidas aqui do canal. Então, se vocês quiserem ficar mais por dentro das coisas, me procurem por lá. Ultimamente, o YouTube tá desativando os comentários dos meus vídeos, eu não sei porquê, deve ser algum bug. Então, se você tentar mandar algum comentário e não for, ou se você não conseguir mandar o comentário, ou se você mandar e eu não conseguir responder, vocês podem interagir comigo lá pelas minhas outras redes sociais, enquanto o YouTube tá arrumando esse probleminha. Agora, eu vou deixar vocês com gostinho dessa história de escoteiros e monstros, lendo a página 31. Então, continue aí! Gente, dessa vez, a página 31 é meio diferente, né? É uma descrição de dois personagens, mas mesmo assim, eu vou ler ela aqui pra vocês. Ganhou sua insígnia de artes ao fazer estátua com cera de ouvido. Tem muito orgulho do seu penteado e é o criador e redator do jornal Paralelo do Acampamento, a latrina diária do Dragão Enfesado. Yuri Pogo é um monstro acholotli. O lugar dele deveria ser na Patrulha Kraken, mas ele acabou com os corvos e ninguém se importou. Ele é o desenhista oficial da latrina diária e gosta de coisas coloridas. é o que é isso. É o desenho que eu vou ler o mesmo que eu vou ler sobre o que é isso. E é o que é isso. Obrigado.